Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, estamos chegando aqui na sequência da reta final de God of War Ragnarok estou jogando o game pela segunda vez, tá? então já estamos aqui em Midgard, já a caminho para abrir todos os portões dos nove reinos e entrar em Asgard para acabar com aquele careca safado do Odin então amigos, antes da gente começar, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino e eu prometo que vai ser uma gameplay frenética, muito louca aqui para vocês, tá bom? e eu pretendo trazer talvez em duas partes, então bora para essa primeira parte aqui, tamo juntos bom, aqui eu sei amigos, que a gente tem que entrar aqui, atravessar os portões aí vai ter a nossa amiga Anan aqui, eu sei que acho que ela vai confeccionar a última armadura para a gente tem uma coisa que você pode querer antes de ir para a guerra demorou, de acordo com minhas lembranças, né? que é a segunda vez que a gente já salva, amigos porém eu estou jogando o do RARG, que é um desafio maior tá bom? então vamos lá acho que tem uma armadura aqui vamos confeccionar ela se a armadura rompe destinos então tá amigos, fizemos já o set aqui ó, da armadura nova do Kratos para o final, para o último combate então bora sem mais delongas eita, nós que agora chegou a hora, hein amigos? você é louco então vamos lá eu vim para essas terras para fugir do passado começar uma vida nova não posso mais me esconder eu não quero essa guerra já sofremos demais a profecia não nos guiou até aqui e nem vai vencer essa batalha guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo se esse é o custo da vingança que assim seja o Odin já tirou tanto de todos nós os reinos já sofreram demais não importa o preço isso acaba hoje se eu pudesse ser consumido por chama só para incinerar o Odin nem hesitaria faria isso sorrindo e com todo prazer pelo Brock tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem eu não sei Eita, rapaz, dá até um arrepio na espinha, viu? Isso é louco. Trilha sonora magnífica, cara. Isso é louco, o bagulho é... Atrás da gente, amigos, o portão de Asgard, hein? É agora. Viu! Bora, viu? Preparação. Bora, garoto. Corre! Corre! A torre de Mosvilhain caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflheim? Querem deter o Ragnarok. Vamos parar as máquinas de guerra. Eita, noz, que o negócio tá fumegando. Não é um bom começo. Espera. Vem ver, não temos tempo. Eu sei. Só espera. Ingrid! E o Atreus pensava que era dele, galera. O cara do Atreus é demais, mano. Ele lutou com a espada, Ingrid, e eu não imaginava que era do freirinho. Bora, amigos, e agora, hein? Eita, noz. Agora tem que ter sangue no zóio e no hard, hein? Bora. Bora, garoto. Eita, já arrebenta esse neto. Com escudo, sem escudo. Já comecei a ser arregaçado, amiguzão. Toma, vagabundo. Eita, noz. Ele me deu só um By Frost ali. Eu já fui a metade do sangue, amigos. Bom, vamos. A gente tem habilidade pra usar, né? Bora. Bora, garoto. Ah, eu queria sangue, não... Olha quem tá ajudando, amigos. Fenrir. Que da hora, velho. A Angri-Bunda tá em cima da Fenrir, mano. Que da hora, mano. Muito louco. Eita, noz. Vamos até a falha, atrás da Torre de Al. Senhor Ragnar, é a nossa única chance de derrubar o muro. A falha de Rintor, disse que só o Swords a me usar. Espero que eu esteja errada. Ah, meu Deus. Ai, vai. Ai, vai. Caraca. Pela tamanha, me pegou, mano. Ah, mas não vai ficar assim, não, hein. Toma. Porra. Não vai ficar. Filha da Mãe, vou levar minha punição Essa porcaria desse Bry Frost aqui não rapaz Toma, suma, caia na bosta Eita, caraca, e agora mano? O bagulho tá tenso, o bagulho tá fumegando Eita nóis, agora ferrou Agora ferrou Olha o que a gente tem ali galera My god hein Vamos rebentar, vamos pra cima Isso, agora pega os dois de cheio pra lagar de ser trouxa Ae, delícia O outro já ficou tonto, a gente vai pra cima pra bater no outro grandão Ae, bate no grandão Não, ele é forte Cadê ele? Cadê ele? Aqui Toma, otário Pode usar o Bry Frost agora à vontade Isso Toma Ixi O grandão aqui não morreu não Ai droga Nós temos até a lança Filha da mãe mano, quase me deu o bifrost Ai a vida tá quase no máximo Vamo lá, vamo continuar em frente cara O negócio é adrenalina sem parar hein Ser God of War galera É louco O bagulho é muito louco véi Imagina se isso aqui migrar pra mitologia egípcia véi É aí que você vai cagar na roupa mesmo É que você vai ver que coisa linda véi Vamo lá Meus ataques rônicos estão carregando Aqui vale tudo Olha, é um Murgander cara, tá lutando também Serpente gigante cara Ah, tá enfrentando o Thor, tá dando uma segurada no Thor né coitada Cê é louco, que louco mano, olha uma paredão aí de Asgard galera Cê é louco, o bagulho é top demais mano Lembrando vocês que estou jogando aqui no Playstation 5 tá, diretamente O God of War Ragnarok e também do monitor que eu tô utilizando aqui do meu PC Que é um monitor 4K Que ele tem HDR e tudo muito mais viu Vai cair, otário Ah Morra Decapitada pra prender Um de machadinho que já Carregou os ataques rônicos Ó Vamos de lança Um de lança É, um caiu Um otário caiu Já era Vambora, vamos continuar Tá gostoso hein, tá delícia Eita, o Thor tá acabando com a Almurgander Droga Droga Junte quem puder Vamos pela torre de Swart of Rai Eita galera, o negócio tá fumegando viu Vou aproveitar isso aqui de fundo pra mim tirar uma thumb aqui Pra gente deixar aqui pra vocês tá No vídeo Vamos ver se eu consigo fazer uma thumb legal aqui ó Top hein Cê é louco parceira Show hein Vai ficar da hora essa thumb hein mano ó Vou colocar aqui, acrescentar aqui um Uma cara pro Kratos Aê, essa aqui tá top hein Aê Aê, que louco hein mano Aê, bora, bora continuar Deixa eu ver Deixa eu ver, eu vim por ali Agora eu vou vim pra cá Temos que destruir o escudo Ô caraca, não Ah, não vai ter jeito não, galera Já era Sobrou esse otário aqui Ah, filha da mãe Eita, não tá fácil não, galera É dragão, é tudo pelo meio Toma Dragão Aê, Fenrir Valeu mesmo, hein, garoto Cara, preciso de sanguinho Urgente O que vai ter? Aê Rapaz, não tá fácil não O negócio tá fumegando Opa, da onde veio isso, cara? Caiu, já era Os anões chegaram Muito bom, Sindri Ah, é só o Sindri Eu sei, tô atrasado Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso Sim, a gente Pode parar O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra Eu vim aqui pra destruí-las Antes de fazer isso, temos que usá-las na falha Sei E depois os anões vão limpar a bagunça do gigante Cara, deu até dó desse cara aqui no canto, véi Isso é louco Sinceramente, fiquei até com dó dele, mano Trocar de arma aqui A machadeta já tá acumulada aqui com as zonas acumuladas As Valkyria tá vindo tudo pro saco, mano Coitadas Opa, vai dar merda, hein Eita, nós O Ragnarok, meus amigos Finalmente apareceu, hein Eita, bêste Agora o Odin tá lascado E agora? Agora o Odin me paga Você não vai mais usar a gente Era mais ou menos isso? Desse jeito, não 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 se deixe abalar por isso Não se deixa Quem são eles? Midgardianos Odin acolheu eles Mas não teve um ataque Não são soldados Odin convocou eles para morrer A guerra É vencida Por aqueles dispostos a sacrificar Tudo Tá fazendo o quê? Filho Escute bem Você sente a dor deles Porque você é assim Então nunca Sacrifique isso Por ninguém Eu estava errado, Atreus Estava errado Abra o seu coração Abra o seu coração Para a dor deles Era o desejo da sua mãe E o meu também Hoje Hoje Seremos melhores Mas O que a gente faz Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer Não nos matarem Antes Por que você parou? O Ragnarok está aqui O Odin está bem onde nós Vamos deter, Odin Mas não viemos aqui Para sacrificar inocentes Nós vamos romper o muro Na falha de Rintor Com que exército? Eu e o Atreus bastamos Isso é suicídio Talvez Mas vamos morrer Buscando justiça Não vingança Essa arma Pode abrir a falha Só tem um jeito De saber Vocês Levem aquelas pessoas Para onde acharem Mais seguro Pode deixar com a gente Eu e a Freya Vamos tentar Desacelerar o Ragnarok Antes ele estava controlado Então tentei conversar com ele O Odin Não vai escapar Mas se escapar Eu juro que Eu sei Falk É galera Agora é o gameplay com a Atreus Que muito louco Essa dinâmica Da hora mesmo Vamos ver o Sindri lutando Então galera Nossa Não pode Cala a boca Que luta! Alka! Erva Drift! Alka! Alka! Já era, virou porpurina! Ainda tem aqui? Ah, tá lá em cima! É a Elvis! Eita bexiga! Ragnarok soltou um peido! Ah não, mano! Ah, que legal! Nós vamos jogar com o urso, velho! Ah! Acho que nós ia jogar com o urso, velho! E vamos! Yes! Cara, que louco, velho! Primeira vez que a gente controla o urso! Nossa, que louco o urso, mano! Ah! Ninguém mexe com o cilindri, cara! Se relar no cilindri, vai apanhar! Ninguém rela no cilindri! Ah! Ninguém rela de mim também, né? Cara, que louco, mano! Da hora! Primeira vez que a gente controla o Atreus aí! Olha lá o Ragnarok, mano! Que louco, hein! Bom, amigos! Vou fazer o seguinte, tá? Já que o jogo deu essa pausada, essa parada! Não vou poder tá prosseguindo aqui com vocês! Mas a gente vai parar aí, tá? Pra tá fazendo a segunda parte! Então assiste aqui com a gente! Tá lembrando que eu tô jogando um game no Hard! É a minha segunda vez que eu salvo! Já sei o que vai acontecer, mas não vou ficar falando aqui pra vocês, né? Estou jogando no Playstation 5! E com monitor LG aqui, 4K, 60fps! Fechou? Bora tirar mais umas fotinha aqui! Pra gente ver qual que vai ficar melhor pra gente fazer uma thumb! Olha só que legal, hein! Que da hora! Distância focal! Olha só, velho! Que louco, hein, mano! Vou mudar o rostinho do Atreus! Tá muito... Ah, aí ficou da hora! Da hora mesmo, hein, mano! Bom, amigos! Vou ficando por aqui! Até a próxima gameplay! Tamo juntos! Um abraço a todos! Fui! Tchau! Tchau!